MÚSICA 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 Amigos da Rede Pulsátil, falamos em On Demand, direto da Arena Vinge para a semifinal da Copa Pulsátil da Souza. É hoje, Cássio. Hoje vamos descobrir quem vai enfrentar a equipe do Paidega FC. Na verdade, o Paidega está assistindo agora este vídeo, sentadinho, comendo uma pipoquinha, tomando um leite, dando um ano grosso também, né, Cássio? Eles estão acompanhando, vamos descobrir quem é que eles vão pegar na grande semifinal. Andiroba? Opa! Eu ia falar para a Pachibé. Andiroba ou castanha do Pará, Cássio? Olha, uma disputa de gigantes, viu? Um, né, um ingrediente, né, típico aqui do Pará, né, muito consumido em doces e em outras variedades, e de outro lado, aquele remédio que serve para praticamente tudo, né? É verdade. O pessoal fala que até que não descobriram a cura do Corona porque não usaram o Andiroba. Será? Pode estar no Andiroba, de repente, né? Vamos indicar aí para o MS essa dica, né? É isso. Então, pedindo aqui uma licença poética, vou roubar a frase do Cássio, vamos com ela, a nossa querida Júlia Martins, diretamente do campo, trazendo algumas entrevistas. E os jogadores pique caro já estão na expectativa para a semifinal. Olha quem está aqui comigo, Carioca. Carioca está na expectativa já. Pretende deixar o teu hoje? Bom, como infelizmente não aconteceu na semana passada, mas graças a gente conseguiu classificação, hoje sai um golzinho. Prometo. Pelo menos não sai. Tu acha que hoje a tua equipe está pronta? Nossa equipe está meio desfalcada hoje, mas a gente vai dar nosso melhor cada um. Confio na minha equipe. É, Gua. Valeu, Carioca. Será que ele consegue fazer o dele e passar para a final? Acompanha aí. Jorginho Vugo de Maria também está pelo Castanha do Pará. Jorginho, sai o teu hoje. Sai sim. Mesmo eu estando na zaga, vou tentar me deslocar um pouco aqui para frente e tentar fazer o meu e correr para o abraço para deixar a classificação para o Castanhão. Agora queremos saber se esse abraço vai ser de comemoração ou de tristeza, né? Será que o Castanhão passa? É, galera do estúdio, o Albertinho hoje, ele veio preparado por tudo, porque ele sabe que vai dar aquela chuva. Ele já botou a touca de natação dele aqui. Prevenido. 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 E aí, Albertinho, tu acha que hoje o time de vocês vai nadar ou vai conseguir chegar na praia e ir para a final? Eu falei antes de sair de casa que eu ia mergulhar no futebol, por isso que eu botei essa touca. Que é a touca da sorte, na verdade. Então vai ser só arraso. Eu posso dar assistência, não sei se eu vou fazer gol ou não. Mas se eu fizer, eu vou fazer uma comemoração especial com a touca. Olha, já veio preparado. Então a galera no estúdio é com vocês. Então é isso. As equipes já estão preparadas diretamente lá da Arena Vinde. E vamos para as escalações, Carlos. Escalação na tela. Vamos lá então. Olha, o time Angiroba tem o Andrew, a Luma Aragão, o Nolan, o César, o Wagner e o Vitor. Só bora. E agora o Castanho do Pará temos ele, Fabrício dos Anjos, Jorge Alfaia, Albertinho, Adriele Marques, Leandro, Rodolfo Messi, Dom Souza. E para fechar a escalação é ele, o CobraSegaTV. É isso aí. Então a escalação para você. E agora a gente vai para o campo já? Podemos ir para o campo. Vamos então para lá. Autorizo o árbitro, meus amigos. Andiroba enfrentando os meus amigos do Castanho do Pará. Andrew com a bola, o goleiro. Andiroba atacou o desfalque. Lá veio o Dom Souza tentando impedir aqui a saída de bola. Andrew, a triga, chegou um pouquinho. Luma, tocou para trás. César devolveu no Andrew. O Dom apertou. Tocou para... Eita! Gol! Aos 30 segundos do primeiro tempo, Cássio, o Andrew saiu com a bola errada. Olha aí no replay. E o Messi aproveitou e já guardou. 1 a 0, Castanho do Pará, Cássio. Mal te chamei para transmissão. Foi muito rápido. Não perdeu tempo, né, Dom Souza? Que golaço em 30 segundos de jogo. E vamos lá, tem muita bala em campo aí. E lá, veio o Andiroba em busca do empate. Não deu. Cobra, fez o corte. Driblou 2. Abriu para o Dom. Dom tocou para o Messi. Lá veio o Messi no contra-ataque. Limpou, segurou um pouquinho. Abriu a jogada, Leandro. Vem segurando um pouco. Lembrando que o Andiroba está com desfalques. Estão com 1 a menos no campo. Olha, Drica. Devolveu para o Cobra. Ih, rapaz. Abriu para o Messi. Tocou para o Dom Souza e isolou. Lá para o mercado de sombrais. Esse Dom Souza está muito danado. Olha aí, isolou. Eu sou esquerda, Cássio. O cara tocou para o meio direito e eu chutei errado ali. Não tinha como acertar um chute desse. Mas faz parte. Lá veio o César. Driblou de novo para o Andro, hein? O Andro já entregou uma. Fez o lançamento. Cobra, cortou. Dom. Vem dominando. Opa, olha aí, Cássio. Na embaixadinha já abriu para a Drica. Dominou. Devolveu para ninguém e foi para o Dom. Abriu para o Fabrício. Manda o time para cima. Já passou. Ninguém chega. Pode chutar. Abriu no Leandro. E agora? Chutou. Andrew! Fez a defesa. Lá veio o Andiraba tentando acender um contra-ataque. Não deu. Devolveu para a Drica. Não conseguiu matar. Passou do Andrew. Opa, lá veio o Andro para cima. Tentou passar de três. Não tem como, né, Cássio? Esse aí não é o homem invisível. É, sem dúvida. Tem que ter aí uma boa estratégia aí para fazer logo esse segundo gol, né? É verdade. O que vai rolar aí do Andiraba, né? Olha o Nolan aí, ó. Pediu, pediu a bola e não conseguiu chegar. Hahahaha. 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 Direto. Lá veio o Leandro. Abriu a jogada para a Drica. Dominou. Chutou. Rapaz! Dá trave pelo lado de fora. Será que teremos o gol da Drica? Gol, Cássio? Foi quase, ó. A gente percebe que a reação está começando a surgir, né? Lá vem. Tocou errado para o Cobra aí. Eita, o Andrew entregou de novo. Vem o Vitor. Conseguiu sair. César. Abriu para a Loma. Vitor. Passou da Drica. Perdeu para o Leandro. Leandro rebola todo mundo. Eita, olha o do. Abriu no do. Ai! Na trave, Cássio. Olha o replay aí. Foi quase. Meu amigo, olha lá. Tocou na trave. Não. Por que que essa bola não entrou? Grandes emoções aqui na Copa Pulsácia, né? Chegando por isso aí na semifinal, né, Donson? É isso. Lá vem o Messi. Levantou. Chutou. Quase. Deu uma batidinha. Não foi aquela diferente. Mas foi quase. De novo com ele. Andrew, que não é goleiro. E tá fazendo um... Quebrando um galho aqui, né, Cássio? Ele não é goleiro, mas tá tentando segurar. Ih! Tocaram errado. Lá vem o Cobra cega. Tirou. É gol! Gol! Cobra cega! 2 a 0, Castanha do Pará e mais um toque errado. Tirou da luma. Botou do ladinho do Andrew. 2 a 0, Castanha do Pará. Primeiro gol do Cobra cega na Copa Pulsácia. É, rapaz. Essa castanha tá colocando pressão, hein? Tá difícil. Lá vem o Andrew. Já passou do... Tentou passar do segundo. Não deu. Leandro. Opa! Foi tentar fazer um freestyle. Não deu. É o César. Abriu. Não conseguiu. Lá vem o Messi. Já roubou. Olha o contra-ataque. Lá vem o Leandro. Passou de um. Eita! Abriu. Chuto. É gol, Cássio! Gol! 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 3 a 0, Leandro Amplia. No cantinho. Tapinha diferente, Cássio. 3 a 0, Castanha. Tá cheirando goleada, Cássio. Tá cheirando mesmo. Enquanto o Andiroba tá com 1 a menos, o pessoal da Castanha tá com 2 na reserva. Tem time, tem time. Então, é promessa de goleada. Sobeu pra Drica. Lá vem ela. Vítor tira. Boa! Faz a contenção dele. Aquela segurada. Passou. Olha a Drica tirando a bola, Cássio. Jogando bem aí a Drica. Tem que fazer uma marcação nela aí, senão pode sair um gol a qualquer momento, hein? Lá vem o César. Abriu. Opa! Passou. Chega o Messi pra fazer o corte. Lateral Andiroba. O juiz marcou alguma coisa ali, tá todo mundo olhando. As câmeras não abrem muito pra gente enxergar aqui. Ninguém tá entendendo nada. Mas eu acho que é o Wagner. Mas não é o Wagner. Wagner entrou em campo aí pra ajudar o time do Andiroba. Tanto que o Andrew já tá aqui fora, ó. Passou da Drica. Passou do Dom. Chutou nas mãos do Fabrício. Fabrício já arrumou o contra-ataque. Olha o Dom se embolando com a bola. Abriu pra ninguém. Opa! Mas deu certo ainda. Na mão do Leandro. Messi. Abriu. Chutou pra ninguém. Sobrou o rebate do Dom. Dom e César. Pedalou. César. Atira do Dom. Lá vem o contra-ataque da Andiroba. É a chance. Abriu pro Victor. O Toro não conseguiu. Muito forte, Cássio. Rapaz, tá 3x0 o Castanho, hein? Na metade do jogo, o Andiroba não conseguiu ainda demonstrar a reação. Lá vem o Messi no contra-ataque. Muito forte. O Dom não conseguiu segurar a bola. Ih, rapaz. Vai ser goleado. Tô sentindo aqui, hein? No visto não vai ter porta que vai quebrar essa Castanho, né, Dom Toro. 3x0. Vem lateral. Andiroba. César. César. Abril. Andrew. Enquanto isso, o Nola tá amarrando o cadarço, Cássio. Olha só. O time deita perdendo de 3x0 e o Nola amarrando o cadarço. A gente vê cada coisa aqui nas imagens que é uma loucura. Que deselegante, Nola. Tá aqui andando aí. Tá de samba canção, Cássio. Meu amigo, o Charlie Brown. É uma chiqueira. Ele é um Disney, Dom Toro. Essa é boa. E tá pedindo a bola o Nola aqui, ó. Recomeça o jogo no espécie do César. Drica na marcação. Drica vem jogando muito na mão do Fabrício. Espirrou, hein. Abriu pro Messi. Tocou no Dom. Vem pro contra-ataque. Abriu na Drica. Drica, gol. Deixou passar o Leandro. Tocou o Leandro. Olha o César. Eita, embolou todo mundo. Andrew. Vai tirando a bola. Não tirou. Vem segurando. Boa, Victor. Lá vem o Victor. Chutou. Aos oito minutos, o Andiroba chuta uma bola no gol. Foi um pouquinho de perigo. Olha, contra-ataque. Abertura linda do Cobra. Lá vem o Dom Sousa. Armou. Chutou na trave. De novo, meu amigo. Quando é pra gente acertar na trave, vai. Esse Dom Sousa não tá acertando uma, meu amigo. Cássio. Foi trave de novo. E que corte de luz aí do Cobra Cega. Meus amigos, joga muito aí o Cobra Cega. Meu Deus, Cássio. Já perdi dois gols. Duas na trave. Nem isolei a bola. Foi duas na trave. Olha o Nolan. Pediu a bola. Tocou. Tocou errado. Entregou. Opa. Quase. Gol do Cobra. Olha o Nolan pedindo. A bola tocou. No joelho do Dom. É gol. Amém, irmãos. Gol do Castanha do Pará. É dele, Cássio. Dom Sousa de joelho, Cássio. Olha aí. Gol de joelho. É, meu amigo. Vai ser difícil pro Andiroba reverter o resultado, viu? Estamos passando da metade do jogo já. Andiroba não consegue demonstrar uma reação. É difícil, bicho. Tá 4 a 0, Castanha do Pará. Androba. Chutou o Fabrício da rebote. Tentou tirar o Albertinho. Não conseguiu. Androba. Tentou dar um avião no Dom, mas esqueceu que eu tenho 3 metros de altura. Não é fácil. Olha o Jorginho. O Albertinho. Opa. Chutou pra fora. É tudo índio no final, né? A gente confunde. É isso. O Albertinho, o comediante entrou. Ele que pensa que vai nadar no campo. Olha, por isso que ele tá de touca de natação aí, Cássio. Você lá viu o Messi. O Juiz marcou alguma coisa. Olha aí, ó. Tá de touca. É isso. Nolan. Será que o Nolan vai entregar de novo? Não. Tocou certo agora, Andro. Andro tá segurando o jogo. Tá 4 a 0, mano. Nolan. Não sabe o que fazer. Eita. Perdeu. Por que isso, Cássio? Ai, ai, ai. Lá viu o Jorginho. Já abriu pro London. Deu um passe lindo de calcanhar pra ninguém. Põe no replay pra gente. Olha aí, Cássio. Que isso? Olha essa cagada aí, ó. Caiu o Nolan e o Albertinho. Essa cagada foi sensacional. Se jogou. Se jogou ali o Albertinho, hein. Mas é isso. Messi. Foi tentar roubar. Eita, Vitor. Que isso? Jogou muito. Albertinho. Segura a bola. Já estamos chegando aos 11 minutinhos e já já acaba o primeiro tempo. César. Dom tirou. Chegou o Vitor. Fabrício. De carrinho pra fazer a contenção. Enquanto a gente tem ali o Cobra e a Drika no banco de reserva. Abriu pro Dom. Não conseguiu dominar. Passou direto lá, viu, Andro? Boa, Dom. Tirou. Vai, 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 vai. Ai, não consegue. Foi muito forte a bola. Bati na placa ali dos patrocinadores, Cássio. Foi parar no backdrop. Eu fui parar no backdrop. Lá veio o Andro. Tá um jogo tranquilo, né, Cássio? Porque aí não tem como, né? Abriu o lançamento do Jorginho. Lá veio o Dom Souza. É gol, Cássio. É gol, Cássio. Que isso? 5 a 0, Cássio. E que passe. Esse jogo ele tá tranquilo pro Castanha, né? Porque o Giroba tá com muita pressão. E que passe do Jorginho, hein, meu irmão? Olha aí. O Albertinho fazendo estrela, Brasil. 5 a 0, batendo 12 minutinhos. Já, já vai acabar o primeiro tempo. Já é uma das... Tá chegando, na verdade, a ser a maior goleada da Copa Pulsatti. Porque na sexta-feira passada tivemos o Paidego goleando por 6 a 2. Se não me falha a memória, hein? Mas tomou o gol. Então até agora tá 5 a 0. Lá veio o Dom. Dominou. Pedalou pra cima do Andro. Tocou pro Leandro. Tocou pro Jorginho. Segurou. Bateu! É gol, Cássio! Gol! Jorginho da família Ferarará é o nome dele. 6 a 0, Cássio. E agora? Com o Pico. Resumindo, só um milagre agora pro Androba. Porque realmente tá uma goleada. 6 a 0 só no primeiro tempo. Mas é isso. Tem oportunidade de fazer gol, faz o gol, né? E é escanteio para o Androba. Eu só vejo mais jogadores de branco aí do que de preto, mano. Tá difícil mesmo pro Androba. Lá veio um César, tentou driblar dois. No mesmo tempo não dá. Ih! Arrumou contra-ataque. Lá veio o Leandro. Ai! Não conseguiu. O Androba segurou aqui. E o Nola tava jogado no chão ali de novo. O Androba entregou. Messi. Pedalou. Dom. Armou. Chutou. Wagner defende. Olha o Messi! Gol! De rebote! Rodolfo Messi. Cássio! 7 a 0. Agora sim, já temos a maior goleada da Copa Pulsatio, Cássio. Olha o Andro. Tá jogado ali no gol. Eu tô realmente abismado com a quantidade de gols de tão pouco tempo, olha. Já é a maior goleada. Certeza que rolou uma estratégia aí, hein, Dó? Que isso! Que furo pra bola do Albertini. Lá veio o Andro. Vitor. Abriu o Nolan. Tá no Nolan. Pediu e agora, Nolan? Ah! É pra ninguém, Nolan. Lá veio o Dom. Dominou. Lá veio pra cima. Abriu no Messi. Ih, rapá! Complicou de novo. Vai ter outro. Dom segurou. E agora? Gol! Mais um gol! É gol! Dom Souza, Cássio! Hat-trick do Dom! 8 a 0 no primeiro tempo, quando... Errrrr! Os braços! Final de papo. 8 a 0. Castanha do Pará. E voltamos pro show do intervalo, Ju! É isso mesmo! E lembrando que o nosso querido Dom Souza está jogando, então eu assumo o lugar dele. Sinto-me permitido. Não! Está permitidíssima! E olha, tem desafio, né, Rolando agora? Isso! É o segundo desafio da Red Bull, como eu lembro! É o Summer Challenger e é pra lá que a gente vai agora! E agora estamos no show do intervalo com o Summer Challenge e vamos agora te mostrar a segunda Copa, a segunda prova da Copa Pulsatio, que é a Summer Poing. Eu estou aqui com os participantes da Summer Poing, mas o que é a Summer Poing? Eu vou já te explicar. A Summer Poing consiste em um adversário arremessar uma bolinha de Pig Poing, quicando na mesa e tem que derrubar no copo do adversário. Se cair no copo do adversário, ele toma bebida. E sim, estamos com todas as restrições da OMS. Bom, estamos aqui com a Luma do Andiroba e o... Jonathan. Jonathan do Açaí Elite. E a prova vai começar agora com a Luma, porque ela é mulher, né? Mulheres primeiro. Vamos, pode lançar. Bom, ela errou a primeira, já deu pra perceber que ela é ruim de mira. Vamos, Jonathan, pode começar. O Jonathan também é ruim. Na verdade, ninguém é especialista nessa prova. Vai, mais uma vez, amiga. Cinco chances pra cada um, viu? Não, amiga, me dá aqui. Deixa ela repetir mais força que ela não comeu hoje. Vai. Mais uma vez. É, não conseguiu de novo. Vai, Jonathan, pode começar. Ixi. Bom, gente, tem o tempo todo pra eles acertarem aqui. Pode continuar. Vai, Luma. Tua terceira chance, Luma. Errou. Bora, Jonathan. Mais força. Mais força. Quase, quase, quase. Vamos, Luma. Quarta chance, quarta chance. Vai. Não. Amiga, tu almoçou hoje. Vamos, Jonathan. Não, Jonathan botou muita força agora. Última chance, amiga. Concentra. Vai, relaxa. Respira. Vai. Quase, quase, amiga. Última chance, Jonathan. Última chance. Vai, concentra. 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 Infelizmente, ninguém... Tá. Infelizmente, ninguém acertou nessa prova e os dois estão automaticamente eliminados. Pode sair da minha prova. Bora. Sai. E agora vamos com os outros dois finalistas dessa etapa. Vamos começar com o... Manuel. Vamos começar com o Manuel do Papa Shibeta, certo? E vamos começar com o Biel do Guamazão. Pode jogar, amigo. Vamos ver. Primeira chance dele. Bom, a primeira ele já errou. Foi muito fraco. Vai, Biel. Biel, mais vontade. Vai. Segunda... Vai. Não, amigo. Muito ruim de mira. Mas esse pessoal não joga Free Fire, não. Vai, Biel. Quase, Biel. Quase, quase. Bora, amigo. Bora. Amigo, é direto. É ré. Vai, Biel. Terceira chance. Vai. Quase, quase. Bom, o Biel tá chegando perto. Vai, amigo. Vai. Uh, quase. Vai, Biel. Agora eu acho que vem. Agora eu acho que vem. Não. Vai, amigo. Ih, vai, Biel. Última chance. Quase. Vai, amigo. Última chance. Última chance. E bateu na trave de novo. Agora eu vou consultar a minha equipe técnica pra saber o que a gente vai fazer com esse pessoal que é ruim de Summer Poing. Bom, tô aqui com o Manuel do Papa Shibeta. Vamos ver se finalmente saiu vencedor nessa prova, gente. Pelo amor de Deus. Bora, Manuel. Vai. Primeira bola. Quase, amigo. Quase. Vamos. Segunda. Uh, amigo. Quase. Quase. Terceira chance. Vai. Uou! Finalmente! Finalmente temos o ganhador. Finalmente! Amém! Finalmente! Agora você vai ter que tomar isso. Eu tenho que tomar essa imune. A bola caiu no chão aqui. Esse mesmo? Bom, depois a gente passa pra... Então a OMS vai retirar esse vídeo do YouTube. A gente vai acertar um copo. A gente vai acertar um copo. Eu também esperamos. Vai. Primeiro assim. Vai. 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 Vamos. 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 A gente já sabe quem é o campeão do Papa Chibé. Sabe aqui. O campeão do Papa Chibé. E aí, amigo? O que você rolou de técnica nesse último aqui pra vocês conseguir botar essa bola no mural? Cara... Eu não sei. 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 É uma tática meio rock in me. Mas vamos ver se isso deu certo, né? Então terminamos aqui a segunda fase da Summer Challenge da Copa Pulsatio. E eu vou voltar aí com vocês no estúdio. E depois eu volto pra mostrar mais surpresa pra vocês. Fui! Estamos de volta! Isso aí. Segundo tempo daqui a pouquinho, né? E olha, essa castanha tá complicada, hein? Tá difícil. Que nem a fechadura da porta vai quebrar ela. Eu posso dar mesmo, João Lucas. Isso aqui eu já perdi as contas. Olha, produção. Eu me perdi no resultado aqui. Quanto é que tá? Tá? Oito? Oito? É isso mesmo? É tanto bom que eu já até me perdi. Olha, é impressionante. O editor vai colocar aí na tela, hein? Só os memes online que me enxerga pela tela. É isso mesmo. Eu tô precisando de um óculos mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos agora pro segundo tempo. Tem muito mais bola pra rolar. Fica ligado. Não perde nada. Autores do árbitro. Começa segundo tempo do massacre. Castanholense. Posso se dizer assim, Cássio? Olha, Dom, realmente agora... Quem sabe, né? Milagres, né? Acontece, né? Então, de repente, o Andiroba pode conseguir aí chegar próximo de virar o placar. Eita! Olha, Albertinho. Tribulou dois. É gol, Cássio. De novo. Trinta segundos. Gol! Opa, pirueta! Eita, Albertinho imperador. É isso. Tribulou um, tribulou dois. Dá-lhe um foguete. Nove a zero. Castanho do Pará. Cássio, foi só gol rápido. Os gols mais rápidos da Copa estão aqui. Realmente eu tô impressionado. É tanto gol que a gente mal consegue acompanhar. A gente não consegue nem terminar um comentário que já sai gol. Acontece alguma coisa aqui. Impressionante. Opa, bateu. Já viu o Dom. Tentou. Deu toque de calcanhar. Vocês viram, hein? Foi de letra, hein, Brasil? Olha aí o Dom tentando jogar um pouquinho bonito. Mas é isso. Lá veio o Dom de novo. Fez o lançamento. Pra ninguém. Nolan. Tira. Lá veio o Andrew. Passou do Albertinho. Andrew. Tem a chance. Tocou o César. Abre o óleo. Nolan. Amém, Cássio! É gol! Aí! Andirabababá. Aos um minuto. Nolan. Diminui o placar que já está muito grande. 9 a 1 para Castanha. É isso. Olha, em um minuto já tivemos dois gols, né, Cássio? Que jogo elétrico. Temos aí a tão aguardada reação, né, do Andirababá. Será, Cássio? Vamos ter aí uma reação? Ó, só vendo mesmo pra saber. Então, vamos acompanhar atentamente aí. É isso. Enquanto isso, o juiz já marcou uma falta. Teremos tiro livre pro Andirababá. É aquele momento que eles podem diminuir mais ainda o placar. Quem é que vai bater? É César. É o César. Daqui a pouco, comentário de Júlia Martins com todos os detalhes direto do campo. Só bora. Autorizou. Lá vim o César. Bateu! Eita, Cássio! Lá pro Bayern não, Cássio. E agora? Mal calculado mesmo isso aí, hein. Fabrício. Já recomeça o jogo. É rápido. Lançou. Pra direto pro Wagner. Opa! Opa! Quase! Que isso, Wagner? Pegou com a mão? Não entendi nada ali, mas a gente deixou. Seguiu o lance. É lateral. O Dom vem bater. Leandro. Que isso, Nolan? Tirou. Lateral novamente. Leandro. Abriu pro Jorginho. Abriu no Dom. Tocou pra ninguém. Chegou a Luma. Opa! Boa Luma aí o Nolan agora. Juiz deu o quê? O que ganhou meu time foi o que ganhou. Se jogou o Nolan. Olha aí, Juiz. Que isso. Simulando falta. Não tô entendendo. Acho que o Juiz deu falta. Ah! Deu pé alto. Do Albertino Nolan. Já recomeça o jogo. César. Victor. Passou de 12 lives o Victor. Opa! Olha aí, Cássio. Caiu sozinho. Mais uma. Mais uma. Ai, Cássio. Mais uma queda. Rapaz. Que jogo. Leandro. Pedalou. Opa! Deu aquele cortezinho. Eita! Vai ver o Dom. Fez um lançamento alaganço. Ai! Se a Drica tivesse mais 30 centímetros, ela pegava. Foi o famoso corte selpa ali. Essa é boa. Corte selpa. Vamos anotar aí. Lá vem o Dom. Partiu. Saiu do Victor. Girou. Girou de novo. Eita, Dom Apelão. Lá vem pra cima. Ah! Foi muito forte. Olha aí, Cássio. Tentando mostrar as minhas habilidades futebolísticas aí. É. Tá até se emocionando, né? Faz parte. E o duelo feminino ali ficou entre a Drica e a Luma, mas ela viu o Andrew. Sobrou pro César. Ah! Riscou. Chutou. Nolan! Deu uma de zagueiro pro Castanha. Muito obrigado, Nolan, porque era um chute muito difícil. E o Nolan deu uma ancada aí, ó. Dom. Dominou. Boa! Girou de novo. Opa! Dom Apelão. Ah! Saiu errado. Mas é isso. Albertinho. Boa! Ah! Errado. Andrew. Pedalou. Passou de dois. Lá viu o Jorginho. Tirou. Deu um tapa de qualidade. Tocou de cabeça pro Leandro. Ih! Lá viu o Dom. É mais um. Tocou pra Drica. Será que teremos o gol da Drica? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Drica Gol! Drica Gol! Fazendo o seu primeiro gol na Copa Pulsatio. Assistência do Dom Souza. Olha aí, ó. Dominou perfeito e deu aquele tapa diferente, Cássio. É isso aí. Muito bom mesmo. E você vai acompanhando todas as emoções aqui pela Arena 20. Opa! Só bora. Lá vem o Albertinho. Quanto que já tá o jogo, hein, Brasil? Deixa eu olhar aqui. Tá 10 a 1, Cássio. Nossa! Olha só! O bom é que o clima hoje tá colaborando. É verdade. Opa! Lá vem o Jorginho. Tocou pra ninguém, Andrew. Saiu. Vem pro contra-ataque. Ai! Acabou o campo, Andrew. Leandro. Recomeça. Recomeçou no Dom. Lá vem o Dom. Segurando. Fez o lançamento. Ai! Passou por todo mundo. 6 minutos e 20 segundos do segundo tempo, Cássio. Praticamente o caixão tá fechado já, né? Podemos concretizar aí o Castanho do Pará já na final. Da Copa Pulsátil? É. Realmente é muito improvável virar esse placar. Vamos ver aí qual vai ser a estratégia. Olha a Drica cortando. Lá vem o César. Driblou. Chutou. E que golaço, mano! Que isso! GOOOOOOOL! Andiropa! Golaço do César! Rapaz! É 10 a 2, Cássio. Agora que a gente... É boca santa, né? A gente falou que o Castanho tá na final e o cara vai lá e faz mais um gol aqui pro Andiropa, né? É. É isso mesmo. Olha a Drica chutou. Epa! Quase! O Wagner vai engolindo um grande de um frangaço. Eu acho que o Ki do poderoso Frieza tá lá embaixo, né? Que pra quem não sabe o Wagner faz aí o Frieza do Dragon Ball, né? Olha a Drica! Quase! É o segundo gol da Drica aqui na Arena 20, Cássio. Que isso! Vai ter replay? Será, Brasil? Cadê? Não fizeram replay. Nolan. O Nolan dominou. Vai ver o Nolan e sua samba canção. Vem pra... Que isso! O Nolan meio perdeu a bola. Tocou pra quem? Pra Drica, mano. Como pode, Cássio? Leandro. Nolan e sua inconfundível samba canção. Leandro tocou, abriu. Dom abriu pro Messi. Chuto! Opa! É gol! Gol! Castanha do Pará. Olha o toque de qualidade aí pro Messi, hein? E o Messi fazendo o seu hat-trick. 11 a 2, Cássio. Meu Deus! Castanha 11, Andiroba 2. Passamos aí da metade do jogo. E vai ficando cada vez mais improbável. Olha a Drica! Deu um drible ali na luma. Tocou... Ai! Muito forte pro Dom Souza, Drica! Mas valeu a jogada. Passou ali. Tá jogando bem a Drica. Já tá com um golzinho. Quase meteu mais um ali, hein? 11 a 2, Cássio. Pior que a gente não pode, né? Infelizmente aí o pessoal do... Olha a Drica! Roubou! Ih, rapá! Lá veio o Dom. Partiu contra-ataque. É 3 contra 2. Abriu muito forte pro Leandro. Conseguiu! Lá veio o Leandro. E agora? Tocou pra Drica! Cássio! É gol! Gol, 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 gol! Mais um! É dela! Drica Gol fazendo charme pra toda a sua audiência. Todo pros gados da Drica Gol aí, ó. É o segundo gol da Drica. 13 a 2, Cássio. Meu amigo! Estou até sem voz de tanto gritar gol aqui. Onde vai parar esse placar, Dom Souza? 9 minutos e 30 segundos do segundo tempo. O Albertinho já tá morto aqui, ó. Jogadaço aqui no chão, Cássio. Preparação física dele aí tá no nível hard, né? É, meu amigo. Tem que fazer um bom aquecimento aí pra encarar a Copa, viu? Ah, e a Drica tentou chutar direito, mas não viu, ó. Pedi a bola. Drica aqui na direita. Drica direita. Ah, mas é isso. Só bora. Quase faz o seu terceiro gol. Só bora. 13 a 2, Brasil. César. Messi. Ih, rapá. Dominou mal. Lá veio o Messi. Tocou pro Dom. Devolveu pro Messi. Messi. Lá veio o Messi. É gol. Haha. Gol. Uou, 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 do Messi. 14 a 2. E o Messi faz o seu quarto gol aqui na partida, cara. Que isso. Já vai se tornando o artilheiro da Copa pulsátil, Cássio. É isso aí. Daqui a pouco tem os bastidores com ela. Júlia Martins apurando aí tudo o que aconteceu no campo. Só bora. Leandro abriu pro Dom. Ih, vai ter mais um. É gol. 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 Dom, 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 Dom. Só boiado, Dom, cara. 15 a 2, Cássio. Rapaz, estamos com 11 minutos agora de jogo. Falta pouquinho pra acabar, Cássio. É isso aí. O tempo vai se apertando. Dom e Messi, os artilheiros da Copa pulsátil, totalizando 5 gols. O Messi roubou. Ih, lá veio o Leandro. Puxou contra-ataque. Não deu o César. Lá vem pra cima, César. Passou de todo mundo. Tocou pro Endro. Fabrício. Como diz o Cássio, dá o corte da Celpa, o Fabrício. Aí, ó. É o corte Celpa. Ih, tocou errado. Mas como eu tava falando, infelizmente, aí o time do Andiroba tá com um a menos em campo. E aqui a Arena 20, como é um padrão FIFA do Fute 7. Pra quem não sabe, o Fute 7 é o futebol de sua site. É muito grande. Ih, Leandro! É, mas a gente não pode nem falar. E que tem... Gol! Leandro faz mais um. 16 a 2, Cássio. É, meu amigo. Goleada que vai ficar pra história aí da primeira edição da Copa Pulsácio. E já ficou. Mas só pra terminar aqui, né? Um campo desse aí, padrão FIFA do Fute 7 que nós temos aqui na Arena 20. É muito grande. Então fica cansativo você já jogar com um time normal. Imagina com um a menos e sem reserva quando termina o árbitro. Castanha do Pará está na grande final e vai enfrentar os meus amigos do Pai d'Égua FC. Que jogaço foi esse, meus amigos. 15 a 2, só deu Castanha. E vamos agora com o Gil Martins que vai explicar um pouco disso pra gente direto do campo. É com você. Não deu pro time do Andiroba. Mas se eles podem dizer que teve um herói no time que fez o gol da pátria foi o Nolan. Nolan, e aí? Esse gol não tava saindo. Tu foi lá e fez este o teu? A gente tentou até o fim porque a gente teve vários desfalques, mas a gente foi persistente até o final. Não, foi trágica. Foi uma derrota trágica, mas a gente tentou até o final. Tu acha que tu vai seguir na carreira de jogador ou continuar no Free Fire, mano? Melhor no Free Fire mesmo porque futebol não é pra mim. Égua. Não deu pro Castanha do Pará, não. Não deu pro Andiroba, mas a gente vê o Nolan no Free Fire agora, né? Meus amores, a nossa Girl Power que na última entrevista disse que ia fazer gol, fez dois. Porque ela é dessas. Drica! E agora? Seu time na final. Agora a gente vai em busca de ser campeão, né? Ganhamos de 14 a 2 e na final a gente espera ganhar demais. Goleado. Eu prometi que ia fazer dois gols e eu fiz. A promessa é dívida. Essa cumpriu. E a gente percebe que nas semifinais ontem também foi goleada. Agora o time de vocês goleada também. Vai ser pressão. Vai ser pressão a final. Tu consegue destacar algum nome que tu égua? Esse cara jogou, levou nas costas o jogo. Tu acha que a equipe toda foi do caramba? A equipe toda jogou muito, mas o Dom, o Dom arrebentou com 5 gols. Vai ganhar o artilheiro do campeonato, né? Tá na disputa, Dom Souza e Wesley. Quem será que leva, né Drica? Agora? É. Ele foi o nome da partida, meus caros. O título de artilheiro da Copa tá com ele. Será que é a sorte de ser o dono da Copa ou é ser bom mesmo o futebol, mano? Ah, não. Hoje, infelizmente, o time do Andiroba tava desfalcado. O goleiro deles não faltou. Que era o Gabriel Santinho. Eu até queria que ele tivesse porque seria um bom duelo. E a gente teve que aproveitar, né? A gente não pode... Tem que jogar sério. Acho que a goleada mostrou que a gente jogou sério. Tá a fim de jogo. E a gente tá na final agora, né? Então, agora é disputa. Vamos ver se vier ao bônus da artilharia de boa. Mas a gente vai brigar pelo título agora mesmo. No último jogo da semifinal, o time também levou de goleada. E o time de vocês também. O que que tu acha que vem aí nessa final, velho? Acho que vai vir uma chuva de gol dos dois lados e... Bom, acho que vai ser o melhor jogo da Copa. Tá aguardado aí pra final. E é isso. É, né? Agora é só esperar pra ver quem vai levar a primeira edição da Copa Pulsat. Ele falou que ia fazer e fez. Teve até comemoração. Albertinho, o teu gol saiu. O teu time tá na final, velho. Pô, eu falei. A touca... A touca é a solução. Tem que jogar de touca, senão não adianta. Tem que jogar de touca. Eu falei pra todo mundo vir com acessório. Ninguém veio. Eu sei o que veio. Se tivesse vindo, tinha feito mais gols de todo mundo. E de onde é que surgiu aquela ideia da comemoração, mano? É, foi a alegria. Foi a espontaneidade que me deixou daquele jeito. Tanto que eu cansei depois da comemoração. Tive que sair. Mas pelo menos foi um golaço. E... Tamo na final! É, tu é doido, Albertinho. E não tava de touca. Porque até o dele ele fez. Com vocês no estúdio agora. E aí, Cássio. Voltei. E aí, corpus. Todo jogo, Cássio? 15. Nunca vi tanto gol na minha vida. Ah, mas tá bem. Pô. A gente ficou um pouco triste aí com o pessoal do Andiroba FC. Jogou completamente desfalcado, né? Enfim, vocês não sabem, mas o jogo começou com 20 minutos de atras. Eles só estavam com 4 jogadores. Aí depois chegou o Wagner e o César. 4, 5, 6 jogadores. E mesmo assim, o contínuo com desfalque. Mas a gente tem que respeitar o adversário e tem que fazer gol. Senão a gente vai ficar brincando. Os caras vão ficar... Perda a vida. Então, abriu a porteira. Tem que engatar gol. E agora, Castanho do Pará está na grande final da Copa do Sátio. E vai pegar a equipe do Paidego FC já nesta semana, na próxima sexta-feira. Sexta-feira? Não, na sexta. Ah, na sexta. Ah, pronto. Então, tá combinado aí. Sexta-feira tem a grande final. Não perca, porque vai ter muita emoção na sua tela. É isso, meus amigos. Então, pra encerrar, gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Arena 20. Fila com Notebook Sport Club e Info Belém. E, pra fechar com chave de ouro, o Mark Design e todos os nossos patrocinadores. E estão nos ajudando a realizar a Copa do Sátio. Beleza, galera? Então, valeu, Cassio. Valeu. Tamo junto. Sexta-feira encontro vocês. E, pra vocês não perderam o jogo da final, se inscreve e ative o sininho. Fechou, galerinha? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.